Você sabe como um golfinho faz pra nadar parado? Ou seja, ele nada sem fazer nada. Ah, piadinha do filho da p***. Ciência antes acreditava que os golfinhos eram golpistas. Eles usavam de uma técnica de mecânica de fluidos. Golpistas porque eles não eram forças pra p*** nenhuma. Eles usavam de um truque de reutilizar as ondas do mar como forma de impulso. Quase a mesma ideia que a gente faz com o jacarezinho. Então, nesse vídeo, ele basicamente tá usando a onda que o navio tá usando pra gerar impulso e conseguir nadar parado. Mas isso foi desmentido e foi descoberto que, na realidade, os golfinhos são uns anabolizados filhas da p*** muito fortes mesmo. Ai, Rick, mas como que ele tá nadando parado na frente do navio? O navio é muito mais rápido. Então, vocês entendem que a força de um golfinho é extremamente forte. É muito mais forte do que um ser humano, por exemplo. Óbvio que ele se aproveita um pouquinho da mecânica de fluido porque eu acho que é um pouco impossível ele nadar nessa velocidade meio que estando, entre aspas, parado. O filho da p*** ainda faz graça, então eu acho que é um pouco impossível ele tá usando 100% da força dele pra nadar na frente do navio que também é muito rápido. Então, seria meio que uma junção dos dois fatores. E essa nem é a única esquisitice que o golfinho tem, não, viu? Que eu já contei aqui, mas...